Ele é 4 em 1, então tipo ele faz mil e uma funções Pega aí Ixi, tá fraco Tá fraco? Tá brocha Eita f*** Nossa bicho, você com zoom é mais feio Fala rapaziada, começando mais um vídeo Top Gup, pelo amor de qualquer dia eu vou ser espancado na rua Pega da puta gritando Tá vendo ali ó Opa O Jetta O Jetta é lindo né Ó, essa venda Ó, dá uma foto boa essa aqui Deixa eu sair É daquele maninho Ali ó, meu editor O Gordinho de Vermelho é o dono do Da Saveiro E a gente tava aqui, de boa, em casa Eu recebi um presente das acessórios Muito obrigado as acessórios, inclusive Pra lavar o carro O que acontece? Eu faço muito evento Toda semana eu tô em evento Eu faço evento lá no Rei do Óleo, de quinta-feira Final de semana tem um monte de evento Cartódromo, Autódromo, Shopping Day 500 outros eventos que tem aqui em São Paulo E quem sobra nas costas pra lavar o carro? O Barba Pois é, como vocês viram É ele que lava o carro Porque eu já tentei lavar meu próprio carro É bem legal a parte que eu consigo Só que eu não consigo muito Então eu sempre bato a cadeira Já arranhei o carro Então eu decidi parar de fazer isso Pra não dar prejú O carrão tá lá Vamos abrir agora Esse presente das acessórios Que já me falaram o que é É uma lavadora 4 em 1 Eles falaram que eu vou amar Que vai me ajudar muito nos eventos Moro em prédio Aqui é a casa do meu pai Eu vim aqui pra poder gravar Então Vai ajudar bastante você que mora em prédio Você que quer lavar seu próprio carro Você para pra pensar Você economiza o dinheiro De lavar o carro Porque mano Só meu carro é quanto? Pode jogar em o que? Uns 50 pau pra lavar meu carro, né? Por aí 45 a 50 Então você lava 10 vezes o carro Mas já foi 500 pau Tá ligado? A gente que lava bastante o carro Que é sempre o carro bonitinho Ó o motoca Salve o motoca Vai fazer uma diferença do caramba Ele é 4 em 1 Então tipo Ele faz mil e uma funções Ele é 4 em 1 Então tipo Ele faz mil e uma funções É verdade Quer dizer Às vezes não A gente vai descobrir tudo agora No vídeo com vocês Bora lá Fazer o unboxing do mano Tá bom E aí Já pegou a faca Primeiro você tem que pegar uma faca sem ponta Apertou Cuidado Chama você para ter um adulto Para poder fazer isso É Caso aqui não tem Então vai ter que ser eu mesmo Vamos Como que pode ter a capacidade De falar uma coisa dessas Ogo pera Fala pra galera aí Quanto você gastou no seu óculos Cara Esse óculos aqui eu trouxe da China Custou 0 reais Lá da terra do Toshio É 5 pessoas tiveram que fazer ele Abre a caixa Pra gente ver como que é essa tal lavadora Que vai salvar nossas vidas Quer dizer Vai salvar a sua Porque a minha Eu vou lavar né Exato Por isso vai salvar a sua Eu não faço esforço Esforço é só seu Quanto ele tá abrindo aqui Vou te dar o zoom Mostrar pra vocês Como que o carro tá sujo É que graças ao envelopamento Não aparece Olha Isso aqui eu comprei nas e acessórios Galera tá com desconto Porque meu cupom Cupom Dub10 Você vai pagar apenas 1800 Olha a roda como tá suja Pneu já era O carro está imundo Meu Deus do céu Olha quem apareceu na imagem Nossa bicho Você com zoom é mais feio Então vale ressaltar também Deixar bem claro Que foram feitos muitos testes Tem o selo em metro E tem a aprovação do Dub Brasil Então pra começar Já vem o Bob Esponja Muito bom Vem o Bob Esponja Pra gente lavar o carro Essa aqui é a espumadeira Já tem o filtro aqui dentro Já Eu não sei abrir isso aqui ainda Mas É Acabou de pegar Vamos lá Ah eu já conheço super bem Isso aqui A parte de ensabuar Ó Lavar E o secador O aspirador Caralho Tem dois Ou duas pontas de aspirador É isso? Não Uma é Se eu não me engano Acho que é uma Essa aqui é pra jogar água Provavelmente Esse é a mãozinha de tetra E esses dois aqui É pra aspirar Dá pra ver Maneiria Mangueira Adaptador Manual de instrução Nele Vem cá Vem cá Nele que tá o selo em metro Aqui ó Tudo bonitinho Certo? Garanta logo o seu Ah tá aqui ó Deixa eu ler pra galera Vocês vão ver É um multicleaner jet 4 em 1 Economiza até 90% de água Comparado a outras lavadoras Lava em saboa Seca e aspira Com design compacto Com alta performance Galera Na verdade A gente vai testar isso agora Então Vocês vão A gente vai dar a nossa opinião real Eu falei pras acessórias o seguinte Eu vou testar o produto E vou dar a minha opinião real Se tiver alguma coisa Que não é legal Eu vou falar Porque tem que ser sincero Em todos os produtos Em todos os reviews Que a gente faz Apesar desse ser o único A gente vai ser 100% sincero Na hora de lavar o carro Vamos lavar os carros Pra ir pro encontro Que a gente vai fazer aqui em Atibaia Bora lá Tem mais alguma coisa aí dentro? Tem a máquina Ó Tem mais um adaptador 4 Nossa não Pera Deixa eu pegar essa imagem aqui Vai Soltar uma bazuca Ó Bazuca Nível hard Não Mas é bem compacto O negócio faz 4 Coloca a sua mão do lado Pra galera comparar o tamanho Vai pra cá né Ô gênio Ó galera Dá um palmo Aberto e meio De um Gustavo De um Gustavo Porque a sua mão é grande E mais alguns adaptadores A gente vai descobrir junto Que cada um funciona Tem um manual né Vai ser fácil de descobrir A parte que eu mais gostei galera É simplesmente o fato De que agora o Gu Quando for lavar nos eventos Tem jeito fácil de fazer isso né Gu Suave E sabe uma coisa que é da hora? Não se limita a carro Você pode lavar Você pode aspirar o sofá Você pode usar Aquele atividade Pra fazer um monte de coisa Pra casa É bem legal Tô bem no seu uso Pra descobrir como funciona Ó rapaziada Obrigado viu Beleza Nem tô gravando não Ligamos na tomada A mangueira Com cabo adaptador Já era Só isso Agora a primeira vez Que vamos ligar Caiu já a água da mangueira ali Liga aí Ixi Tá fraco Tá fraco Tá broxa Eita Nossa Ó a água Mano Pera Pera Mano O carro já molhou inteiro Só nessa brincadeira O japa também Tá animal Ô Dub Você não acha que o vídeo Vai ficar muito longo não? Passar o pessoal pro próximo O que vocês acham? Vai ficar muito longo É Rapaziada Como eles pediram ali O vídeo realmente Tava ficando muito longo É Já sei lá Já deu uns 10 minutos de vídeo Pra explicar como que funciona É Como que Abrir Aqui que tinha de função Enfim A gente vai gravar Vai sair o vídeo amanhã Às 6 horas da tarde A gente lavando Literalmente funcionando Já deu pra ver Mano Eu jogava muita água Porque o carro já tá todo molhado A gente nem começou Então vamos lavar o carro Pro encontro A gente vai filmar Amanhã Às 18 horas Tem um vídeo aqui no canal Procura lá Se você tá assistindo Depois de outros dias É nóis Tamo junto Até amanhã Rapaziada Manda um salve Valeu Nossa Vocês são todos desanimados Faz direito Caralho Você é louco Mano Tchau Tchau